Começando aqui o jogo número 2 da MD3 entre Mata e Sapujol, onde o Mata já fez 1x0 no Sapujol. E aqui o Mata escolheu Abassid, cara. E o Sapujol está jogando de França no mapa Lipani. E aí, Tomahawk, o que tu acha aí dessa matchup? Cara, eu gosto muito da escolha de Abassid nesse jogo. Tudo bem que é uma civilização que eu diria que é tier B. Tier A, na verdade. Depois a gente pode ter essa conversa, GKS. Mas não é uma civilização top tier. Com certeza, eu diria que França é uma civilização top tier. Mas esse mapa Lipani é um mapa que tem bastante ovelha, é um mapa que tem bastante fruta. Eu acho que é um mapa que o Mata pode se aproveitar bastante desses recursos naturais. Esse é um mapa aberto, assim como o Arábia. Eu diria que é um Arábia 2, ouso dizer. Em termos de civilização, eu escolheria a civilização do Sapujol. Mas é claro que vamos ver o que os Abassidas tem na manga aí. Bom, muito bem dito aí pelo Tomahawk. Esse mapa Lipani aqui é bem parecido com o Arábia, como o Tomahawk falou. Mas tem essa particularidade que é essas árvores mais marrons aqui, que tu não tem visão, né? Tipo, a visão é muito curta se tu tiver com um exército dentro. Então é muito arriscado a galera passar aqui perto e dar de cara com, sei lá, 20 armas ou algo assim. Então, no mid-game tem que tomar muito cuidado com isso. E sobre o mapa aqui, o mapa tá muito bom aqui, na verdade. Só pra o John, né? Ele tá com o ouro pra trás, duas árvores pra trás também. Ele não vai tomar nenhum dano, né? Passa uma paliçadinha aqui, passa outra paliçadinha aqui nas bordas ali daquelas árvores com a borda do mapa. Ele tá safe pro resto do jogo. Tem a madeira safe e tem o ouro safe. Que geração de mapa, hein, meus amigos? Geração de mapa boa, cara. E sobre essa matchup, cara, o que tu acha que o Abassid pode estar fazendo aí, meu mano, Tomahawk? Cara, provavelmente vai fazer uma abertura com muito trash, né? Trash, pra quem não sabe, Night of Empires 2, é só aquelas unidades que não custam ouro, né? Então, arqueiro comum, piqueiro, jinete, com certeza o Abassida deve fazer uma abertura com trash pra se defender. Mas, eu não sei, eu ouso dizer que contra franceses, talvez ele tente um fast castle com camelo. Pode acontecer. É uma boa opção. É complicado porque a França é uma civilização que é muito rápida, né? E ela pode acelerar o EJAP pra Era 13. O Abassid já não tem essa vantagem. Quando, tipo, essa é a particularidade do Abassid, na verdade. Porque tu não usa aldeões pra Upadiera. A Casa da Sabedoria serve como EJAP. Tu só clica aí, Upadiera. Sim. Então, tipo, tem um tempo padrão pra talpando. Se não me engano, acho que é dois minutos e meio, algo assim. Sim. Porém, de França, tu pode estar acelerando esse processo. Então, se o Sapu de hoje chegar a Era 13, pro Mata encostar na Era 13, vai demorar bastante tempo. Então, isso é uma janela bem grande, tá ligado? É difícil. A vantagem, entretanto, do fato do Abassid não precisar ter que fazer o EJAP com a Casa da Sabedoria é justamente o fato dele fazer o EJAP com a Casa da Sabedoria. Ele não precisa dedicar aldeões pra construir o EJAP. Um aldeão já construiu uma Casa da Sabedoria, muito tranquilamente. Ó, confirmado. Double TC para o Mata. Vai fazer uma jogada econômica aqui. O Mata, eu acho que, assim, ele sabe que ele venceu... Ele sabe, né? Evidentemente, ele sabe. Ele venceu a primeira partida. Ele entra nessa partida aqui com uma civilização não tão tryhard, né? Ou a GKS. Vai tentar fazer uma gameplay mais safe, uma gameplay mais tranquila. Tá puxando pedra aqui agora. Isso aqui é um sinal muito importante, tá, galera? Que não conhece, porque... Quer dizer que ele vai tentar fazer um segundo Town Center na Idade Feudal pra tentar boomar. Tá se murando. Então, vai querer jogar... Se murando, Mata é justo, né? Porque tá indo dois TC contra a França é bem arriscado. Vai fazer um turtle. Vai fazer um turtle. Vai fazer um turtle. Sim. Vai fazer um turtle. É muito interessante aqui na Casa da Sabedoria. Que é os alimentos frescos. Que fazem com que o Aldeão tenha a metade do custo. Então se ele tiver dois town centers Ele vai estar pagando um aldeão Dois aldeões Por preço de um Ele vai estar produzindo em dobro e vai ter uma economia Muito melhor conforme o tempo vai passando Sim O mata está fazendo um turtle Confirmado mesmo Vai puxar paliçada em tudo que é canto A abertura econômica De abácida É inédito nesse torneio Até então eu não vi isso no round de 32 Eu não vi isso nos games anteriores Então abacida Tu quer estar aproveitando esse bônus da civilização Fazendo o segundo town center cedo E lembrando também que o abacida tem mais um bônus Que a gente esqueceu de falar Que é das construções Quando a gente interliga as construções Tem um range da casa da sabedoria Você faz uma construção esperta Recebe um bônus de 10% de coleta Para todos os recursos Assim que alcança 10 construções Com certeza Aqui a área de influência Ah não dá para ver quando está observando Mas se você olhar esse maizinho em cima das estruturas A área da sabedoria A casa da sabedoria tem uma área De influência Que vai aumentando conforme você vai interligando prédios Então se a gente vir aqui Tem daí a questão da era de ouro Como o GKS já falou 10 estruturas 10% a mais na taxa de coleta de aldeões Para todos os recursos 30 estruturas 15% Mais 15 na velocidade de pesquisa 60 estruturas Que é algo extremamente late game 20% na taxa de coleta Mas geralmente as fases Os níveis 1 e 2 É os que você consegue em um x1 Assim com certa tranquilidade Nível 1 é básico E é algo que tem que fazer E parece que o Mata não está fazendo isso Ele não está interligando os prédios dele Ele tem que colocar uma casa aqui Ele tem que colocar uma casa aqui Ó Ó o segundo Que tal center é esse? Que tal center é esse? É meio ousado É que ele não quer perder Né esse tal center Como ele está com os batedores lá Ele viu dois range Dois campos de arquearia Do sapo Joe Então ele já está meio que esperando Um pux com arietes Ou uma pressão cedo Apesar que no sapo Joe Ele não fez cavaleiro pra estar raidando Ou batendo no muro pelo menos Então esse tal center do lado É pra ficar bem defensivo E não perder o TC É Eu diria que essa aqui É uma má escolha do Mata Ele poderia ter colocado o tal center Um pouco aqui atrás Entre o ouro e a fruta Lembrando que os abássidas Eles coletam fruta 25% mais rápido E também tem a capacidade Das frutas dobrada E claro Estaria ao lado do Gold Então Assim Apesar de Ok Eu entender essa questão defensiva Eu acho que essa aqui É uma péssima escolha De posicionamento pra tal center O GKS Com todo respeito Ele Ele está com medo de não perder esse TC Perder o TC seria algo bem grave Mas ele poderia ter feito ali Inclusive se não tivesse aquela casa ali Seria perfeito O posicionamento E olha só O sapo Joe Ele já está pesquisando Oficina de Cerco Que faz com que a encantaria Possa treinar ariete Está vindo com o zagueiro aqui Está recebendo um ataque de lobos Os lobos Começam a correr atrás Do batedor dele E provavelmente Vai estar fazendo um push De era 2 Querendo ou não Gurizada Quando tu faz um segundo tal center Tu vai ter uma vantagem econômica Mas um tal center Tem um tempo Pra começar a se pagar Porque tu coletou pedra Tu coletou mais madeira Geralmente É uns 6 minutos Pra a economia estar bombando Depois que tu lança O segundo TC Essa é a famosa janela Que tu tem Pra tomar dano Por isso que o Mata Fez esse muro Pra justamente Estar atrasando Esse tempo De Essa janela Que o Sapu Joe Tem Pra dar dano O Sapu Joe Vem fazendo bastantes Dos arqueiros Aqui Já pesquisou Oficina de Cerco Tá juntando Bastante madeira O Mata chegou Agora na era de ouro Que é aquilo Que a gente falou Sobre o bônus Do Abacid De 10% Porque ele inteira Ele goz Nossa, olha só Ele pegou pedra E tá fazendo Uma muralha de pedra Pra fazer aquela torre Provavelmente Isso aqui É insano Porque a torre Ela dá um dano Basicamente De uma springhelia Um dano absurdo Da IK Em qualquer unidade Uh, muralha de pedra Muralha de pedra É, cara Porque se ele posicionar A torre de pedra Vai ser muito forte E lá vem o Sapu Joe Fez um ariete só Vai tá puxando Esse muro Ele não tem Muita informação De dentro Da base do Mata Ele não sabe Nada que tem lá Ele viu esse muro Ele vai tá puxando Ele vai tá puxando Aos pouco Tá fazendo mais um ariete Agora Esse muro vai dar Bastante tempo Pro Mata E o Mata Tá murando ali De uma forma Bem inteligente Em vez de tá reparando Ele só tá murando ali Acabou murando O aldeão dentro O que tu tá achando Dessa gameplay Meu mano Tomahawk Essa agressão Cedo aí Como é que tá Cara É Com certeza Um push Bastante Eu diria poderoso Aqui Se o Mata Não conseguir defender Isso daqui Ele com certeza Vai perder Ele ficou sem pedra Ele está sem pedra Aqui nessa parte Então ele não vai conseguir Se murar Agora vem o Sapujou Puxando o segundo ariete Terceira ariete Agora do Sapujou Cara Eu tô tentando entender Esses muros aqui Do 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 Mata Ele tá tentando Tipo Deixar o mais terrível Possível Pros ariete Passar Pra ele ficar Meio que encurralado E o Sapujou Tá Novamente Cometendo o mesmo erro De não Tá produzindo aldeão Cara Isso é terrível Trinta e oito aldeões Trinta e oito aldeões O Mata tem E o Sapujou Tem trinta e um De França Com França Tu consegue dar Outboom em dois TC Do cara Tu consegue ter a mesma Quantidade de aldeão Com o cara Com dois TC Bom O Mata Provavelmente Vai ter que usar Os seus Vai ter que usar Os seus aldeões De volta Já tá puxando Pra cima Daquele town center Agora o Sapujou É o Sapujou Vem puxando Esse town center Esse é o town center Que o Mata construiu Ele deveria ter botado Pra trás Ficou muito exposto O Sapujou Vai tá negando Isso aqui É um dano considerável Por conta que é Sei lá 700 de recurso investido O Sapujou Tá fazendo algumas trocas O Mata Trouxe todos os aldeões Pra tentar salvar Esse TC Mas são três arietes É muito difícil Esse TC Vai tá caindo E isso já é um dano Considerável Apesar que o investimento Que o Sapujou Fez ali é 900 de recurso Três arietes Tá fazendo uma boa troca Com os arqueiros E é isso Só que o Sapujou Não faz aldeão Tipo Mesmo se tiver uma troca boa Não vai adiantar Porque o Mata Vai ter reposição Pra tá treinando aldeão Bom Exatamente Conseguiu Sniper aqui Com tranquilidade Agora Tranquilidade não Mas conseguiu Sniper As manganelas Os arietes Vai conseguir brigar Contra esses arqueiros Aqui O Mata tem uma leve Vantagem de arqueiro Conseguiu repelir O ataque do adversário Perdeu aquele town center extra O francês Deixa eu dar uma olhada Na contagem de aldeões 31 aldeões Para o Sapujou 34 aldeões Para o Mata Vantagem Continua sendo do Mata É o Mata Acabou perdendo Alguns aldeões Ele tinha 40 aldeões Naquele momento Ele tava numa vantagem boa Mas teve que forçar Ali os aldeões Pra tá Tentando reparar o TC E negar aqueles arietes Mas o único problema Do Sapujou É que o cara Não faz aldeão Não adianta Fazer esses push Porque o Mata Vai ter Só tá trocando Arme por arme Tá ligado No momento que estiver Acontecendo só isso O Mata Vai tá recuperando A economia E vai ter mais arme Que o francês E a grande vantagem De jogar de França É o que? De treinar aldeões Mais rápido Isso é um bônus Da civil Que é insano E o cara não Aproveitar isso É bem tenso O Mata Tentando fechar Aqui de volta O Mata Se ele quer fechar Ele deveria ter puxado Do mercado logo E comprado a pedra Você não acha O G-Cast Bota os arqueiros Em cima do muro Pra tomar menos 75% De dano Faz uma torre Aqui nessa Nessa muralha de pedra Pra poder subir Os arqueiros E ele conseguiria Defender com mais Tranquilidade Lembrando É 200 pedras Se não me engano Na torre E quando os arqueiros Estão em cima da torre Eles recebem Acho que é 40% A menos de dano Algo assim Então a unidade Fica realmente Muito forte O muro foi uma Grande ideia do Mata Mas ele não Tá com os aldeões Em cima Meio que não valeu de nada Só tá tipo Protegendo o tal center mesmo Mas a grande vantagem Do sapo de ouro É que ele conseguiu Negar aquele TC né Mas se ele não Esteja fazendo aldeão Negar um TC É algo bom TC super grid né E a madeira do Mata Também não tá Não tá mais eficiente possível né A gente sempre gosta De tá refazendo O campo madeira Mais próximo e tudo mais E lá vem O sapo de ouro Com 3 arientes de novo Tem 23 arqueiros Contra 23 O mata já vem puxando os aldeões O mata já vem puxando os aldeões novamente Lá vem com os aldeões de novo Aquele push de aldeão Pegando os aldeões de 600 de madeira Antes ele vestiu mais de 900 GG GG Puxou GG Perdeu por não fazer aldeão Não fez aldeão Perdeu arma E não conseguia puxar mais Esse é o famoso alímpio Cara Que loucura Eu não imaginava isso Caramba O que que eu vou falar O cara tá com Uma faca E o queijo na mão E rendeu Que não faz aldeão É incrível